Doce de abóbora ali, ó, da Arpel, quero falar da Arpel, tem um doce de abóbora. Dá pro Tibério. Tibério, você gosta doce de abóbora? Dá pro Tibério um docinho. Dá um docinho pro Tibério ali. Libera, não. Libera o doce pro Tibério. Aí ela fica escondendo os doces. Nossa, ele... Hã? Da Arpel. Arpel, dá o docinho pro Tibério. Dá o docinho pro Tibério. Pode reclamar, ó. De docinho de... Esse aqui é meu. Isso, pronto, Tibério. Ele dá mais um. Dá, dá mais um. Para de regular doce. Olha essa menina, ela fica escondendo os doces da Arpel. A Arpel ofereceu os doces. Pega quanto quiser. Pega quanto quiser, Tibério. Você merece, Tibério. Come a semana inteira. Tchau, Tibério. Olha lá. Até a segunda. Pegou os docinhos, já vai embora, Tibério. Boa. Tibério gosta desses docinhos, rapaz. Ela tá escondendo o guarda. Vai, Bruno. Olha lá, olha lá. Ô, cabelo liso. Cabelo liso, graças à Santa Chapinha. Olha pra mim aqui. Olha pra trás. Põe, põe você, Ana. Põe você. Põe você, o coelhinho. É Páscoa. Põe, Ana, o coelhinho. O povo quer... Não, o povo quer que você põe. O povo quer que... Põe orelhinho de coelho. Acende. Ah, Ana, põe orelhinho de coelho, Ana. Acende ela pra gente ver. Acende. Põe. O povo gosta. Quer ver você de coelhinha. Quer, Ana. Uma grande... Olha lá, deixa eu ver. Eu acho. É Arpel, gente. Olha lá, que eu vou falar. Olha lá, põe, põe. Ai, que lindinha. Põe, que bonitinha, coelhinha, Ana. Ana, olha. Ai, não faz isso. O povo quer ver. Olha lá, que bonitinha. E durante a Páscoa, você deveria vir trabalhar de coelhinha. Gente, Arpel preparou pra você toda a festa de Páscoa, pra você deixar toda aí sua condomínia, sua casa, você com a sua família, tudo decorado. Você viu que legal a orelhinha da Ana que ela colocou? Tudo à venda na Arpel, Arpel. Todo material, você que vai produzir ovos, você que quer decorar, você que quer decorar, na Arpel, você vai encontrar todo esse equipamento aqui, ó. Olha só que legal, gente. Tem o chocolate aqui, todos os produtos, pra você decorar aí, de repente, a sua escolinha, o seu condomínio, a sua casa, com seus netos. Olha a máscara da coelhinha. Olha que legal, gente. É. Pra você brincar. Tem a máscara, tem a orelhinha que a Ana deixou aqui, ó. Olha a piscada. Essa orelhinha, né, tu sabe o que é legal? Por exemplo, numa loja, os funcionários, né, colocarem. Boa, Maria. Olha lá, que bonitinha, ela acende. Olha a cestinha com os ovos aqui, Lucas. Olha que legal, tá vendo? Que graça. Tudo isso na Arpel, tem mais uma máscara de coelho aqui, deixa eu mostrar. Ó, pra criançada se divertir. Todo esse material de exposição na Arpel, tem as formas também, que é muito procurada essa época. Tem os papéis de embalagem. Também. Tudo isso na Arpel, Avenida Cristóvão Colombo, 2693, da Avenida Industrial. O telefone é o 3377-3374-1724. Vou repetir, tá? 3374-1724. Arpel, todo o material que você precisa nessa Páscoa, você encontra na Arpel. Arpel, adoro, adoro a Páscoa. Muito bom. Tem que ser comemorada, né, Maria? É isso aí, né? A Arpel tá toda preparadinha lá pra receber todo mundo pra decorar de Páscoa. Olha, sucesso você de orelhinha. Você sabe disso. Entendeu? Você de orelhinha fica o sucesso. E ali na ilha ia aparecer melhor as luzinhas, eu acho. É, ia apagar a luz, né? Vamos fazer esse teste? Olha lá, ela fica feliz. Olha lá, ela quer morrer. O Lucas tá indo providenciar isso, porque o Lucas é uma pessoa muito interessada. E mostra, Ana, que tem outras... Vai lá, Pio, vai lá. Se apertar de novo, tem outras frequências. Tem frequências. Vamos testar as frequências da orelhinha. Dar Péu. Põe orelhinha. Põe orelhinha. Ah, Ana, tão bonitinha você de orelhinha. Ela apaga a luz. Vai lá, Lucas. Apaga a luz. Aê! Ai, que linda! Põe orelhinha pra ver como é que fica. Ai, bonitinha. Sucesso. Olha lá. Ah, Ana. Olha que lindo. Liga o som da... Vou ligar o som da... Olha lá. Coelhinha maluca. A Aninha. Ai, meu Deus do céu, esse programa... Ai, gente. A senhora que tá acostumada a ter as notícias da cidade, se não é desse jeito, não vale, né? Tem que ser dessa maneira. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.